Música Adivinha onde eu estou agora? Vou dar uma dica, hein? Música Eu sou na HSBC Brasil e daqui a pouquinho vai começar o show da banda Strike E hoje a gente vai conhecer a ganhadora do concurso cultural Strike Maria Luisa, a Malu, de 13 anos, que vai realizar o sonho de muitas meninas Conhecer pessoalmente os integrantes da banda Surtuda, né? Vamos lá? Música Malu, conta pra gente, desde quando você é fã do Strike? Bom, desde quando eles lançaram a música Tendência, né? Que foi desde que eles se lançaram no mercado Começaram a fazer o sucesso de verdade, né? Você imaginou um dia conhecer a banda? Bom, fã sempre sonha em conhecer o ídolo, né? Mas já... Como você reagiu na hora que você ficou sabendo que você ia conhecer os meninos? Deu vontade de sair pulando, gritar, chorar, mas eu me contive e fiquei feliz, bem feliz E as amigas? Eu não contei pra ninguém ainda, porque sempre que eu ganho alguma coisa, se eu conto pra alguém, dá errado Então, eu não contei pra ninguém Preferiu tentar a sorte pra dar tudo certinho? É, aí hoje vou postar no Facebook e ganhei, consegui! Legal! Então, prepara o seu coraçãozinho aí, que daqui a pouquinho a gente já vai pro camarim, tá bom? Enquanto isso, a gente vai contar pra você um pouquinho mais sobre o Strike A banda completa 10 anos de estrada nesse ano Em 2007, veio o primeiro single, Paraíso Proibido, um dos maiores hits do ano De lá pra cá, foram três discos e centenas de apresentações pelo Brasil O show que a Maria Luísa vai assistir hoje, traz as músicas do álbum Nova Aurora E, é claro, os grandes sucessos da banda Chegou a hora! E aí, tá preparada? Sim, claro! Só contar até 10 e respirar Isso aí, respira fundo e vamos lá! Vamos! André, 10 anos de carreira, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa nova fase da banda A gente tá numa fase muito legal, né? Igual você falou, 10 anos de carreira com a mesma formação Todo mundo junto aí desde o começo E assim, pô, não podia tá melhor, a gente só tem motivos pra comemorar E o que eu espero daqui pra frente é a gente poder tocar por mais 10, 15 anos juntos Que é isso que a gente gosta de fazer e isso que a gente vai fazer pra sempre Fala galera, nós somos Strike Também estamos ligados com vocês aqui na BuzTV Tamo junto! E aí, Malu, foi tudo o que você sonhava? Foi, foi maravilhoso! Os meninos foram super atenciosos O Marcelo é um fofo, adorei! Uma noite inesquecível, né? Com certeza! Pra que lógica quando se vê que é o amor Vamos fazer barulho em São Paulo! Um pedido! Tira o pé do chão! Sai do chão! Pra participar das próximas promoções da BuzTV Em parceria com o HSBC Brasil Fique de olho no nosso portal www.bustv.com.br Seguinte! Quem é do rock'n'roll tá animado? Faz barulho em São Paulo! Governero! Sai do chão!